Parabéns aí o pessoal do ProComp pela iniciativa, mas não esqueça, o maior presente que você pode dar à sua mãe é amor e carinho. Não é verdade, Ludmila? Continue sintonizado e agora tem Ludmila Costa e o Jornal da Correio. Com você, Ludmila. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Está começando agora o Jornal da Correio dessa terça, 9 de maio. Semana do Empreendedor oferece capacitação para quem quer abrir ou ampliar os negócios. Projeto de lei deve incluir pequenas e médias empresas em parcelamento de dívidas com a União. Direção da UEPB antecipa a formatura de estudantes prejudicados pela greve. E ainda... Em entrevista, governador se posiciona contra privatizações e candidatos fazem intervalo nos estudos para as inscrições no Enem. Jornalismo com credibilidade ética e a serviço do paraibano. Agora no Jornal da Correio. O mercado exige cada vez mais qualidade na oferta de produtos e serviços. Por isso, quem vai abrir ou já tem o próprio negócio tem que buscar capacitação. Até a próxima sexta-feira, o Sebrae está promovendo a Semana do Microempreendedor. O evento traz uma série de orientações gratuitas para quem quer conquistar cada vez mais a clientela.